Estou aqui Deixando tudo que há de mim Estou aqui Me derramando por inteiro Pra te sentir Vem mais perto De mim Vem mais perto De mim Nada mais Que a tua presença Eu vim buscar Me esvaziar Por inteiro Pra me entregar Vem mais perto De mim Vem mais perto De mim Quero ver tua glória Quero ver tua glória E voar Bem longe daqui Pra te ver Pra te ver Quero ver Vem mais perto Vem mais perto De mim Quero ver tua glória Quero ver tua glória Quero ver tua glória Quero ver tua glória Vem mais perto Vem mais perto Vem mais perto De mim Vem mais perto Vem mais perto Vem, vem, vem Vem, vem Quero o vento agora O vento agora Quero o vento Veremos o vento agora E voar bem longe daqui Pra te ver Pra te ver Que agora, Senhor Oh, tua glória Queremos ver a Tua glória Queremos ver a Tua glória Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor A glória dele está neste lugar A glória dele está neste lugar Vem, 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 vem Espírito de Deus, todos em povo a este lugar Nós te adoramos, Senhor Aleluia